Eu tento te ligar, mas seu telefone Tá sempre ocupado, eu aqui do meu lado Pensando o que foi que eu te fiz Eu tento te prender, mas você não me entende Eu fico perdido aqui, tão carente Pensando o que foi que eu fiz O teu silêncio, não me acho que uma vez Preciso ouvir a tua voz, pelo amor de Deus Não é preciso encontrar diferença É só dizer que não quer mais Vai, ou vai, que a ninguém embora pode ir Que eu vou ficar aqui, eu sobrevivo sem você Só não precisa ter